Super Robô Yara em teste de velocidade com seu novo canhão robótico A CIDADE NO BRASIL envolvendo a base do lançamento de Yara Yara separado para executar missões de reconhecimento de combate um novo robô Yara se movimentando 4 lançamentos de tiro apontando para execução de tiro procurando inimigo Yara avançando Yara procurando terroristas para destruição base giratória em funcionamento Yara seguindo seu caminho Yara 3 Super robô ao serviço da nação brasileira Falou gente